Eu vou ter que te matar agora. Eu quero saber se é um indivíduo que fez vazar informação e compromete a nossa organização. Pedrônia, você está com umas informações muito confidenciais. E isto pode levar a tua vida e a vida da tua família em perigo. Oh, baixou, baixou, baixou agora. Isso não interessa, eu sou o princípio dos amigos. E nós temos que eliminar esse homem do nosso escadinho. A menina fugiu. Droga! Como é que a menina fugiu? Você me garantiu que lá estaria segura. Você vai me dizer que a menina fugiu? Como? Houve um erro na segurança, chefe. Não há erro, não há nada. E quem não nada se afoga. Você sabe bem disso. Encontre ela, irmão. Afora! A ritmo no cinema.